Oi gente, olha onde eu acordo já, na Havan. A gente tá aqui na Havan, a gente trouxe eles pra conhecer, pra comprar alguma coisa, né? E aí? Música Acorda assim, né? Na avô. Já, olha aí. Né? Dona Luzia vai comprar um monte de coisa, né tia? Vai? Vai? Vai! Ai, ai. Bora levar. Calma, vocês estão indo, eu estou olhando as coisas, tá ligado assim? Pô, é pra ferver. Jogo de cama desse, de solteiro, tá barato, ó. Barato. Roupa de cama de solteiro, 30 reais, tá barato. Tá bom demais, não devem me ver. Música Música Oi pessoal, então, a gente tava na Havan mais cedo, né? A gente foi lá levar eles lá pra eles comprar uns negócios lá, e aí a gente chegou em casa, eu fiz almoço, e eles almoçaram, depois do almoço eles foram embora, e depois que eles foram embora, eu fui dormir, gente, porque eu estava com muito sono, e ainda parece que a pessoa tá com sono, né? A gente tava morrendo de sono, porque, né, sair de casa todos os dias, assim, a gente saiu, cansa bastante, mas foi bom, porque a gente saiu, assim, a gente visita, é bom porque a gente sai um pouquinho da rotina nossa, né? Foi bem legal, a gente foi no parque, foi no outro, no parque das águas, a gente foi no shopping, a gente foi na tia do Wellington, então esses dias ele ficou sábado, eles chegaram aqui sábado, ficou domingo, ficou segunda e foi terça, ficou terça. Então foi bem legal esses dias que eles ficaram aqui, foi bem legal mesmo, a gente aproveitou também, né? E aí, gente, agora, depois, amanhã o Daniel já tem aula, e aí eu aproveitei pra descansar depois que eles foram, né, pra descansar um pouquinho, porque agora acabou, né, volta a rotina toda, e aí amanhã eu tenho que limpar a casa, e tenho que fazer mercado, porque já era pra gente ter feito mercado, né, mas a gente tava esperando, e agora tem que fazer mercado urgente, porque acabou, quando acaba alguma coisa, a gente vai e corre no mercado comprar uma, aí quando acaba outra, você corre no mercado, quando você vê, você tem que fazer compra, porque acaba um, acaba outro, então é melhor fazer compra logo, né? E aí, é isso, né, foi muito legal mesmo ter recebido eles aqui na minha casa, e é o primo do Wellington, né, como eu já falei, e é isso, gente, foi muito legal mesmo, e agora de volta à rotina, né, amanhã eu vou limpar a casa, e vou fazer mercado, aí eu gravo pra vocês, tá bom? Eu não sei quanto tempo esse vídeo ficou, mas eu creio que ficou bem curtinho, porque eu só gravei lá na Havan, e a gente, lá um pouquinho, e depois nem gravei mais, né? Aí lá na Havan eu comprei uma colher pra mim, um shortinho que tava na promoção, e um brinquedinho pro Daniel só. Aí depois quando eu estiver com shortinho eu mostro pra vocês, e a colher quando eu estiver fazendo comida, eu falo pra vocês, tá bom? Então agora eu vou editar meu vídeo aqui, e aí eu vou continuar esse vídeo, tá? Então até amanhã. Até amanhã, gente. Até amanhã. Oi, gente, vou começar o vídeo assim, fazendo almoço aqui, porque senão não dá tempo nem de eu começar o vídeo. Hoje eu tô, ó, já tô fazendo almoço já, e hoje tá vindo água, e eu tô aproveitando pra fazer as coisas, já lavei roupa, coloquei ontem à noite pra lavar, aí já estendi, aí tô colocando outras pra lavar. Agora tá enchendo a máquina pra lavar, e aí eu vou fazer aqui o almoço. Nossa, tá vindo muito vento. E hoje o Daniel tem aula, hoje ele tem aula normal. Aí eu tô fazendo aqui um alhinho, porque o meu alho no pote acabou, então. Tô fazendo aqui no meu... Vou ligar aqui pra fazer um arroz, aqui tem um frango, que eu vou fazer ele fritinho, e eu vou pegar uma banha aqui pra fazer o arroz. Ó, essa colher aqui que eu comprei lá na van, que eu queria, dessa daqui redondinha, que ela é mais, é... silicone, né? Melhor pra mexer. Do que essa aqui, ó. Essa aqui é bom quando você tá fazendo ovo, essas coisas, ó. Agora essa aqui é boa. Gostei. E tava com preço bom, 13 reais. Gostei. 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 Deixa eu pegar um trigo ali. Aí agora eu vou pegar o frango já temperado, vou passar só no trigo e vou colocar pra fritar. Eu só faço frango assim, gente, fica muito gostoso, tá? Aí eu vou fazer franguinho, eu acho que tem um abobrinho na geladeira e eu vou fazer também. Eu vou fazer franguinho, eu acho que tem um abobrinho na geladeira e eu vou fazer também. E aí E aí E aí E aí Ó, esse colchão aqui eu tenho que levar pra televisão. Que foi o que o pessoal dormiu tudo aqui no quarto, aí eu tenho que levar pra Tereza, esse colchonete eu tenho que guardar. Aqui falta passar o aspirador, tirei roupa de cama, agora eu vou colocar lá pra lavar. Troquei de blusco pra ficar melhor pra mim, abaixar pra lavar o banheiro, sabe? Aí agora eu vou lavar esse banheiro aqui e depois eu faço o aspirador na casa. Aí eu já venho com o molho e limpo tudo. Vou começar diferente. Antes eu faço o aspirador na casa inteira e depois venho lavando o banheiro por outro, mas hoje eu vou usar o contrário. Eu vou usar esse shampoo aqui, ó, pra limpar o banheiro, porque esse shampoo aqui eu comprei na praia, né? Tá bom porque minha mãe não veio aqui, então Ela veio, mas eu esqueci de dar pra ela. Então eu vou usar pra limpar o banheiro, porque A gente pensa num shampoo puivo pra lavar a cabeça. Então acho que pra lavar a banheira vai, né? Aí eu vou jogar, ó Ele faz espuma, mas não se deu pro meu cabelo, não. E aí eu vou jogar um barquinho bobo aqui. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Gente, eu estou gripada, então assim, se eu tiver com uma cara meio assim, não é porque eu tô desanimada da vida não, é porque eu estou gripada. Quem tá gripada já sabe como que é, né? E agora o que eu fiz, gente? Eu terminei de lavar os dois banheiros e aí eu tenho tudo aqui, ó, pra limpar, ó. Mas ali, gente, ó, é tipo coisas de mesa que eu tenho que tirar, mas eu vou almoçar, então, tipo, vou deixar ali por enquanto, depois que eu terminar de almoçar. Aí os banquinhos que eu tenho que arrumar, eu tenho que aspirar o sofá, aspirar o tapete, não vou tirar ele do lugar porque essa semana passada eu tirei, então não vou precisar tirar hoje, mas só vou aspirar bem ele. Vou aspirar esse aqui também, adoro, olhando de rabo de olho. E aí, é... A Maggie tava lá olhando, ó, olha lá, tá vendo debaixo da cadeira? Aí eu vou organizar aqui os quartos, eu vou passar aspirador de pó agora lá nos quartos. Aqui eu tenho que arrumar, ó, tudinho. Gente, olha que pote mais fofinho, gente, olha só. Pra colocar... É... Como fala? Balinha. Eu fui no bazar hoje com a minha mãe, aí lá tinha esse pote, aí eu trouxe pra mim, paguei um real, gente, sério, um real. Não, foi dois reais, gente, olha que fofo. Muito bom. Aí eu fui no bazar com a minha mãe hoje, e logo cedo eu saí de casa, era o quê? Uma sete horas, sete e meia, sete e meia. Aí eu fui no bazar com ela. E... Aí aqui, igual eu falei, aqui tem garrafa pra encher, tem toalha pra tirar da mesa. Tem que dar uma boa limpada nisso aqui, lavar esse caminho de mesa. Aí lá tinha um caminho de mesa, me arrependiram não ter trago. Me arrependi. Mas enfim, já foi, né? Então é isso, agora eu vou almoçar, dar uma pausa pra almoçar, depois eu vou passar aspirador, passar o mope e tirar a poeira, tá bom? Tchau. 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 essa roupa, e passei aspirador aqui no tapete, acabei de tirar a poeira aqui, ó, e aqui arrumei o cantinho da Meg aqui, o cantinho da Meg, comprei esse ursinho pra ela, pra ficar aqui aí ela fica aqui, eu tenho um travesseiro aí eu coloco isso aqui pra ela deitar ela fica aí, aí aqui, aspirei até as cadeiras, gente ó, só que não deu pra mostrar, porque o celular tem condições, gente, de gravar o dia inteiro porque não é só 20 minutos de limpeza, não, é mais de uma hora, entendeu, então não tem como gravar tudo limpei a mesa, aqui tá tudo limpo aí agora eu tô enchendo lá pra lavar, mas eu nem vou mostrar, gente agora, eu acabei de tirar a poeira de tudo né, então o que que eu vou fazer eu vou passar uma água no meu corpo e vou pro mercado, gente, preciso fazer comprar algumas coisas, compra né, do mês, porque a gente não comprou então preciso ir e aí eu vou aproveitar agora o Daniel tá na escola, ainda dá tempo porque de manhã não deu, eu saí com a minha mãe, né, então tem que fazer agora aí eu vou só passar uma água no meu corpo, tomar um banho tipo, jogar uma água no corpo, colocar uma roupa e ir então eu não vou gravar pra vocês lá porque eu vou deixar meu celular em casa pra carregar mesmo porque eu vou no Comper a gente não vai no Açaí, então fazer isso agora, tá então até depois gente, eu já cheguei no mercado eu encontrei a Tereza lá a Tereza trouxe a nossa compra e aí chegou aqui, meu filho aquela sacolada que assim, ó fui guardando, meu bem porque, olha, não dava não fui guardando tudo e aí sobrou só o que aqui? abacaxi que eu trouxe pão aqui tá o produto de limpeza deixa eu mostrar precisando mesmo, gente, ó sabor em pó esse aqui que eu gosto de usar de vez em quando nas minhas panelas bygone comprei isso aqui que é pra passar no colchão no tapete o mais barato que tinha lá hoje era o minuano detergente trouxe três aí eu trouxe um shampoo que eu só tava precisando do shampoo um álcool pra colocar pra limpar a mesa e uma que boa amaciante o restante eu tenho aí como eu já guardei deixa eu mostrar aqui pra vocês gente, não é por que que eu não quis mostrar muito? porque, gente foi muito rápido eu chegamos já guardando tudo então, ó comprei um pacote de arroz três de açúcar dois feijão feijão tão absurdo aí como que fala? bolacha farinha de mandioca leite condensado dois óleos ali tem meio pacote de arroz aberto aqui tem batata palha aqui tem bolo aqui tem macarrão aqui tem toddy ali como que fala, gente? aqui macarrão também aqui dois cremes de leite aqui milho macarrão porque aqui em casa a gente gosta muito de macarrão aqui tem metade aqui tem três pacotinhos de milho porque eu gosto muito de fazer na minha pipoqueira então gosto aí o Elton sempre pega essas bolachinhas aí tem mais aqui e aquele basicão, né, gente? arroz, feijão, açúcar, macarrão óleo, entendeu? é... deixa eu mostrar aqui aí aqui na geladeira eu já guardei as carnes, tá? aqui comprei metade melancia comprei suquinho pra Daniel leite aí aqui as verduras, gente ai meu Deus eu tenho que limpar esse chão aqui que tá sujo é... aqui comprei brinjela batata laranja é... mais batata comprei cenoura ó, comprei cenoura um pouco aqui aí cheiro verde que eu vou cortar depois porque agora eu tô morta com farofa aqui ainda falta falta organizar, tá? fui só guardando eu tiro da sacolinha e coloco aqui dentro aqui tem mais cenoura alho cebola aqui tem o quê? ah, aqui tem mais suquinho que eu coloquei aqui porque eu não sei onde que eu coloco esse suco aqui tem cebola e aqui eu guardo esse suquinho pro Daniel não mexer porque se deixar, gente ele toma tudo de uma vez eu não sei onde que eu vou colocar esse suquinho eu sempre deixo aqui que é mais prático aí eu comprei gengibre porque eu vou fazer um chá pra mim tomar e aqui tá a... é... como fala? aqui tá a maçã aí aqui bebida essas coisas que a gente sempre compra, né? lá no açaí é tudo bem mais barato só que aqui a gente comprou tudo comprou carne comprou arroz comprou feijão comprou tudo e saiu tudo por R$559, gente ó não vai focar porque, né? é muito pequenininho mas, ó R$559 lá no açaí a gente geralmente compra tudo que a gente quer mas não compra carne entendeu? já só compra frango e aqui a gente já comprou carne então, assim R$559 saiu bem porque eu peguei tudo que eu precisava tipo arroz feijão açúcar essas coisas assim a gente não pega aquelas coisas que a gente fala assim ah, aqui eu posso pegar porque é mais barato tipo assim um monte de bolachinha pro Danilo e é eu peguei o básico pra ele peguei bolacha de chocolate que ele gosta de levar pra escola e alguns salgadinhos tá? aí aqui a gente pegou eu peguei seis sabonetes loops eu sempre pego lixa porque aqui em casa some e o Elton sempre pega esse pacote aqui de creme dental eu uso o outro então o meu dura muito aqui em casa cada um usa um eu uso um o Elton usou de marca aí a gente comprou dois abacaxi que tava na promoção comprou banana comprou tudo e deu 500 e pouco agora o que eu vou fazer gente? eu terminei de lavar roupa agora eu tive que recolher porque eu saí agora eu vou dobrar tudo isso aqui tá bom? e depois tomar um banho depois descansar um pouquinho gente porque eu tenho que fazer um chá porque não tá dando tô muito gripada gente tomei um banho depois de terminar queria ter feito muito mais coisas mas infelizmente essa gripe minha aqui me pegou de jeito nós chegamos no mercado eu guardei como eu falei né agora estou aqui colocando uma xícara de água nesse caneta pra eu fazer um chá pra tomar hoje porque gente essa gripe está não é eu acho que não é gripe gente sabe o que que é? o que que acontece? no dia que eu fui no clube lá com o pessoal eu fui de maiô e aí eu com preguiça de colocar a outra blusa e o short branco fui de maiô pro outro parque e fiquei de maiô úmido o tempo inteiro até chegar em casa e aí o que que aconteceu? com certeza eu peguei um resfriado né porque lá onde a gente tava ventava muito né eu creio que eu peguei um resfriado porque eu estava com roupa úmida e fui molhada né e fui pra lá de moto né e ficamos lá umas umas duas horas não ficamos acho que uma hora mais ou menos o que que eu vou usar pro meu chá gente ó liguei o fogo vou colocar aqui cebola eu sempre faço esse chá quando eu fico assim tá é muito bom gente eu não vou colocar uma cebola inteira porque senão vai ficar muito forte porque eu vou fazer só hoje né aí eu peguei um limão eu vou cortar o limão gente em assim ó ó tá vendo e vou colocar esse limão inteiro ali dentro eu quero bem forte de limão e vou colocar gengibre eu cabeçuda peguei as coisas pra fazer esse chá e esqueci de pegar sabe o que gente mel eu não tenho mel sério aí eu vou colocar gengibre gente vou cortar com essa faca grande que ela é melhor vou colocar só uns três pedacinhos assim ó ó porque né vou colocar um pedaço desse aqui esse aqui eu vou jogar fora que tá meio tá muito bonito não aí eu vou guardar esse aqui tomara que não estrague né gente porque gengibre é uma coisa que você usa todos os dias né ai só o cheiro disso aqui eu vou colocar mais um pouquinho de água porque eu gosto desse chá tá gente aí dá pra mim tomar até a hora de dormir aí eu vou pegar gente cravo eu queria canela mas lá não tinha canela em pó só tinha canela em pedaço e eu não queria aí eu vou colocar cravo ó gente eu sempre faço esse chá quando fico ruim gente sério cebola a melhor remédio pra quem fica resfriada gripada uma coisa eu sempre faço eu aprendi com a minha madrinha sabe ela fazia lá e ai eu aprendi com ela e ai gente eu vou fazer o que vou esperar isso aqui né ficar bom o certo seria colocar mel pra poder dar aquela doçadinha né mas já que não tem mel a gente toma puro sem nada não coloca o açúcar nada tá gente ai eu vou esperar terminar de fazer aqui enquanto isso eu vou fazer o que gente almoço tem que sobrou do janta tem que sobrou do almoço eu vou editar o vídeo pra vocês infelizmente eu não vou não posso deixar vocês sem vídeo né gente então eu vou ter que fazer um esforcinho ali ficar ali no computador editando o vídeo pra vocês vai sair um pouquinho tarde vai sair mas vai sair tá bom deixa eu guardar isso aqui eu queria descascar os abacaxi eu queria fazer um monte de coisa mas infelizmente eu levantei hoje sete e meia pra sair com a minha mãe eu saí sete e meia eu tô desde sete e meia indo pra lá e pra cá sabe limpei casa lavei banheiro fui no mercado fazer compra cheguei Daniel chegou da escola aí eu fui estender roupa recolher roupa aí de novo estender roupa graças a Deus eu dei conta de lavar todas as minhas roupas água deu o cesto está vazio os dois eu consegui lavar tudo até os tapetes só falta estender ah gente eu tô de shortinho tá depois quando eu for dormir eu tiro aí mas assim tá tudo certo entendeu mas gente cansa demais né meu Deus isso que eu não fiz tudo que eu queria tá ainda faltou coisa pra fazer mas o basicão assim que era aspirar a casa passar a mope limpar eu fiz tudo e agora eu vou lá editar vídeo pra vocês eu nem apareceu muito pra vocês né gente porque ele foi pra escola agora ele chegou e tá lá deixa eu mostrar ele pra vocês deixa eu ver se ele não tá de uniforme meu pai amado acho que ele vai bagunçar minha roupa peraí esse é o Daniel Sabino e esse cachorrado lá fora latindo ah troquei forro de cama nem troquei forro de cama nem coloquei porque já já vai dormir né e aqui tá a roupa pra mim guardar o Elton já guardou a dele o do Daniel tá tudo guardado também só falta a minha esse vestido tava dobradinho aqui alguém bagunçou esse vestido tava aqui esse barulho aí gente por isso que ele não apareceu muito sabe que ele acordou tarde já tomou banho foi pra escola almoçou e sabe aquela correria de sempre né eu tenho que fazer tudo sozinha então tem que ser agilizar ainda que eu consiga limpar a casa tudo lavar os dois banheiros tudo cedo e lavar a roupa cedo só ficou os lençóis pra lavar de tarde porque tem que esperar a máquina bater né e o varal secar a roupa mas graças a Deus eu consegui gente fazer tudo lavar toda a roupa porque eu fiquei quase duas semanas sem lavar a roupa por conta da água ai ai gente e é isso agora eu vou ficar aqui ó no computador vou começar a editar vídeo agora tem uma gatinha a Meg tá aqui ó é muito querida essa gata gente e ela gente ó a gente saiu todos esses dias que a gente saiu eu deixava tudo conforto pra ela sabe deixava o travesseirinho dela a comidinha dela tudo certinho ela não fez um xixi fora do lugar e um cocô fora do lugar ela só fez na caixinha de areia gente sério e ai quando eu ia eu deixava aquela porta de vidro um pouco aberta pra ela sair lá fora porque ela gosta de ir ali por enquanto né porque depois que ela tiver grande meu bem a gente vai ter que dar um jeito de cercar lá porque ela da pequenininha ela não sobe tanto né mas mais pra frente vai ter que cercar né colocar tela né porque senão ela foge ai acho que falei demais né então agora eu vou editar vídeo eu vou finalizar esse vídeo pra vocês tá bom eu espero que vocês tenham gostado desse vlog uma cara assim meio desanimada mas eu não tava desanimada gente é só porque eu estou gripada mesmo e amanhã eu tenho que ir lá na escola que eu não fui ainda eu tenho que ir lá levar o papel e também tenho que ir no médico que eu já fui no médico da tiroide eu acho que eu fiquei um vídeo perdido no meu computador gente que eu fiz até um bolinho de carne de frango de frango se vocês quiserem depois me falem se vocês querem esse vídeo perdido porque o vídeo tá lá eu não editei porque já ficou dias né eu tinha gravado antes do feriado pra vocês mas aí a visita e eu não tive tempo de sentar pra poder editar pra vocês aí se vocês quiser falem aí que daí eu edito e posto pra vocês que é um bolinho de frango tá bom e é isso então um beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau